É um evento que está dando a oportunidade de uma grande reciclagem na área de hemodiálise. E está sendo um grande momento também de confraternização da própria sociedade, justamente por ter membros de todo o Brasil que vieram prestigiar mais essa nova iniciativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O evento HDU foi um sucesso, plateia cheia, um evento muito interativo, as pessoas realmente aproveitando da oportunidade de estar frente a líderes na área, pessoas fazendo projetos interessantes, com experiências interessantes, bastante amplas, desde discussões sobre hemodiálise convencional, inovações tecnológicas como hemodiafiltração, hemodiálise estendida, hemodiálise noturna, hemodiálise mais frequente, e também uma novidade, né, diálise em ambientes de terapia intensiva, que foi uma sessão de bastante sucesso ontem aqui. Adorei ter vindo para o Brasil para esse evento, ter agir com os amigos e fico já esperando a próxima oportunidade, provavelmente em Salvador, em setembro. E hoje estamos aqui no Hemodiálise University, né, vendo temas com alta relevância para a nossa especialidade, com atualizações sobre o tratamento de terapia renal substitutiva para nossos pacientes, né, englobando temas da hemodiálise, da diálise peritonial. Nesse evento estamos discutindo sobre as diversas modalidades de hemodiálise, seja no paciente crônico, seja no paciente agudo, trocando experiências e adquirindo novos conhecimentos. Estou aqui na OHDA University, um evento que nos proporciona experiências únicas, por ser um evento menor, mais intimista, e que permite, além de atualização em temas relevantes, com profissionais extremamente competentes, um network, um contato mais próximo com os colegas, não só do Brasil, mas de diversos lugares do mundo. É um motivo de grande satisfação voltar ao Hemodiálise University, um evento que volta ao Brasil depois de alguns anos, um momento de atualização, com grandes temas, grandes palestras, profissionais altamente qualificados, que vão falar da diálise, a realidade e atualizações. É imperdível. Gostei bastante desse evento, eu trouxe temas bem atuais, assim, na imersão da hemodiálise, que é o que a gente mais vive no dia a dia. Então, de todos os assuntos do nosso cotidiano, foi trazido aqui os temas mais importantes para a gente continuar progredindo aqui no tratamento dos nossos pacientes. Então, valeu muito a pena a experiência aqui. O evento está ótimo, porque é uma abrangência em todos os cuidados que a gente precisa ter, não só na utilização da máquina, mas no conforto e na compreensão dos pacientes que são submetidos a essa terapia. Valeu a pena, está valendo a pena que o próximo seja melhor ou tão bom quanto esse.